Música Você já se esforçou e acabou chegando em segundo lugar? Ou talvez alguma situação em que alguém furou a fila à sua frente? Sabe como isso é ruim, não é mesmo? Pois é, a Bíblia apresenta um momento, uma história, onde Davi e Jônatas se encontram. Foi um dos últimos encontros entre os dois. Nesse encontro, Davi é consolado por Jônatas com as seguintes palavras que estão em 1 Samuel, capítulo 23, verso 17. O texto diz assim, Não tenha medo, disse ele, porque meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel, e eu lhe serei o segundo no comando, e até o meu pai já sabe disso. Sabe o que esse texto está dizendo? A alegria de Jônatas, aquele que verdadeiramente deveria ser o rei de Israel, estava em ver o seu amigo, Davi, assumindo o trono. Jônatas estava abrindo mão de um lugar que era seu, o primeiro lugar, a condição de ser rei de Israel, e passando isso voluntariamente ao seu amigo, não se sentindo triste ou desprezado por isso. Algumas pessoas se sentem frustradas, chateadas, bravas, quando alguém toma o seu lugar à fila, quando alguém chega à sua frente, ou quando outra pessoa recebe a promoção em seu lugar. O que Jônatas estava dizendo aqui, a Davi, seu amigo, não tenha medo, porque eu vou ficar feliz com a sua vitória. Aprenda a ser cada vez mais feliz com a vitória dos outros, com a vitória daqueles a quem você ama, a quem você gosta, com a alegria dos seus amigos, e você vai ter sempre motivo para ser feliz. Que Deus te abençoe.